Música Seja bem-vindo ao Webtec Technologies Vamos aprender agora a como cadastrar agenda de eventos em seu site Tanto na versão guia Webtec News 9, guia 6.4, 6.3, 6.3.2.1 Entre outras versões, é bem simples Quando você cadastra agenda de eventos, você já mostra aqui uma fotocava Já gera a etiqueta do evento, facilitando a visualização dos seus usuários Caso você queira que ele esteja aqui no formato certinho Nas dimensões da etiqueta, ou seja, da capa da agenda de eventos Você vai adicionar o seguinte, você vai fazer o seguinte Você vai cadastrar uma imagem com a largura de 140 pixels por a altura de 240 pixels Ah, mas eu não sei trabalhar assim no Photoshop Em qualquer Photoshop, você abrindo a imagem Vai ter esse crão de visualização Basta clicar na imagem E na imagem Vamos em altura E editar para 140 pixels Desculpa gente, é largura, tá? Então, vamos editar a largura para 140 pixels E altura para 240 pixels Vamos dar um clique na imagem E já redimensiona para o que eu quero Vamos ajustar a tela Clicar em salvar Salvar, ctrl s para salvar O file, o arquivo E salve, tá? Então, vamos retornar ao nosso painel de controle Salvei a imagem em capa Isso eu dei uma aula de Photoshop a parte aqui para vocês Salvei a imagem em capa Vou fazer o seguinte Agora vou adicionar a agenda de eventos Acesso o meu painel administrativo Vou em posts e post adicionar novo Adicionar novo Vou adicionar aqui um título e uma prévia descrição Pronto, adicionei um título e uma prévia descrição Posso formatar também a descrição Apenas selecionando aqui o cabeçalho Um, dois ou três Ou o que for que você queira adicionar Posso alterar a cor da fonte facilmente Com apenas alguns cliques Posso adicionar aqui a data do show Ou o que for, vídeos do YouTube Vamos supor Eu quero adicionar aqui uma foto Aqui na minha galeria do site Vai aparecer a parte do nome Rick Juliano Que seria o meu show Vou aqui em... Posso ir até em galeria Mostrar Inserir no post Pronto, essa é uma foto que eu já tinha na minha galeria Ah, mas eu quero adicionar uma parte do meu computador Então vamos lá Buscar Vou de inserir Selecione arquivo do computador Aqui eu vou pegar aquela imagem que eu editei, tá 140 pixels por 240 pixels de altura Selecionar ela Esperar carregar Aqui eu posso, se ela estiver escondida Posso mostrar, tá E usar como imagem destacada Que é pra ela aparecer como capa da minha agenda de eventos Posso salvar as mudanças E fechar aqui Fechei Eu vou selecionar Agenda de eventos, tá Pra aparecer como agenda de eventos E clicar em atualizar Senão ele não vai lá pra agenda de eventos, tá Então, atualizado com sucesso Vamos pressionar F5 pra atualizar em nosso site Os últimos eventos cadastrados serão os primeiros que vão aparecer aqui Consequentemente, os outros vão sumindo aqui Até ficar sempre atualizado, tá Então vamos pressionar F5 pra atualizar Pronto, tá aqui o evento cadastrado Ajustado ao quadro, né Ao layout aqui Facilmente você cadastrou o evento Vamos clicar para visualizar o mesmo Ok, feito isso Tá aqui a imagem que eu cadastrei A imagem que eu cadastrei O texto que eu formatei Ah, mas vamos supor que você deseja adicionar um vídeo Pra dar um channel Pra dar uma melhorada Na sua postagem de show, né Então vamos lá Vamos buscar um vídeo a partir do YouTube Selecionar o vídeo Aí você vai em Compartilhar Incorporar E aqui você busca Esse código Copia ele Copia do código Vamos acessar a tela de edição Postes Todos os posts Clica em editar E Tá aqui a tela de edição Vamos no visual HTML Vamos lá no último lá Vou dar o último após o código Colar e colar O que colocamos lá do YouTube Em seguida Clique em visual O vídeo já vai aparecer aqui embaixo Para ele aparecer na postagem Clique em atualizar Atualizado com o sucesso Vamos verificar como ficou a postagem Pronto É impressionante sim Pra atualizar O vídeo já aparece aqui Bonito Entra ativo Se eu clicar aqui Eu consigo visualizar esse vídeo Tá Ele vai começar a rodar o vídeo aqui Tá Então é bem interessante O passo De você estar trabalhando aí Com o seu portal Né Para editar Essa postagem Acesse o seu painel administrativo Vai em todos os posts Tá E temos aqui ó Agenda de eventos Tá aqui o que eu acabei de cadastrar Para fazer edição rápida É só clicar em editar Você edita a data Pode adicionar uma data de visualização Ele só sai automaticamente do ar Tá Posso adicionar uma senha A essa postagem Tá Ou eu posso editar Para adicionar mais conteúdo A este evento Então é só clicando em editar Adiciono outros conteúdos aqui Ou mudo ele de categoria Tá bom Não esqueço de clicar em atualizar Qualquer dúvida Não hesite em entrar em contato Com a sua área de cliente Tá Em tickets De suporte Webtech Technologies Tudo o que você Webtechpr.com.br Tudo o que você precisa A um clique